Também quero cumprimentar todos que nos acompanham ao vivo pela fanpage da Prefeitura Municipal de Patrocínio. Eu já quero convidar para a posição de destaque o nosso prefeito Deiró Moreira Marra. Também quero convidar para a posição de destaque o nosso vice-prefeito Humberto Donizete Ferreira Bebé. O presidente da Câmara Municipal de Patrocínio, o vereador Valtinho do Jandaia. O professor Rodrigo de Oliveira, Secretário Municipal de Educação. Também convido Maria da Conceição Pires, presidente do CAE, Conselho de Alimentação Escolar. Também quero convidar o vereador Nathanael Diniz. O vereador Leandro Caixeta. O vereador Ricardo Balila. A vereadora Adriana de Paula. A vereadora Raquel Rezende. O vereador Odirley Magalhães. Eu já quero agradecer também a presença de toda a imprensa e eu já quero passar a palavra para o nosso secretário de Educação, Rodrigo Oliveira. Pessoal, bom dia a todos. Na pessoa do prefeito municipal eu cumprimento a todas as autoridades presentes, senhores pais, mães, nossos coordenadores, pessoal da Secretaria Municipal de Educação e a todos os internautas que estão nos vendo nesse momento em toda patrocínio. É um momento único, um marco na educação de patrocínio. Estão sendo investidos mais de meio milhão de reais em compra de 7.200 kits de alimentação do Programa Nacional de Alimentação Escolar do PNAE, do governo federal, que com a sensibilidade do senhor prefeito municipal, deliberou para que nós então fizéssemos essa aquisição. Não é um kit cesta básica, é um kit alimentação, é aquele pouquinho que cada criança come todos os dias, juntando isso nós fizemos o kit. Esse kit é dividido no kit comprado e também na agricultura familiar, que se compra 30% desse valor. Então, como vocês podem ver, o kit é composto do kit mesmo, da agricultura familiar e da carne, tá? Então, hoje, assim que o prefeito fizer, a entrega simbólica aqui no Lilia Guiá, com muito orgulho nos recebe, mais quatro unidades escolares estarão fazendo simultaneamente essa entrega. Então, só hoje nós distribuiremos 1.350 kits de alimentação simultaneamente ao Lilia Guiá. Para a Secretaria de Educação é um prazer, agradecendo ao senhor prefeito municipal e deixar clara a população de patrocínio. Estamos vivendo um momento ímpar, mas com muita fé. Patrocínio foi a primeira cidade, o ano passado, a começar o ensino remoto. E patrocínio será uma cidade exemplo para Minas Gerais. Estamos confiando que no dia 10, as nossas crianças mais carentes, aquelas que mais precisam, receberão educação de qualidade de maneira híbrida. Os pais que quiserem, eles mandarão e os pais que não quiserem, terão qualidade. 7.200 kits de alimentação para aquelas famílias que precisam é muito. A nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso respeito ao prefeito municipal, que deliberadamente, eu falei isso na câmara e eu vou usar a palavra, que usando de sensibilidade, viu que nós precisávamos entregar isso para as famílias. Muito obrigado, prefeito. Que Deus o abençoe e abençoe a todas as autoridades presentes, aos senhores pais, aqueles que estão aqui. Estamos honrados em poder fazer essa entrega com muito carinho, com muito amor. E isso está sendo feito com muito zelo pela Secretaria Municipal de Educação. União e trabalho. Então, já vamos fazer a entrega das setas básicas. Queremos convidar a mãe, Núbia Aparecida de Paula, e a filha Marielle Vitória Barbosa. que é a filha Marielle Vitória. A filha Marielle Vitória. Muito obrigado, pode bater palmas, gente. Queremos convidar a mãe Bruna Murilo da Silva, aluno J, professor Henrique Ferreira Bueno. Fez só a mãe, né? A Bruna. Convidamos também a mãe Nathália Maria dos Reis, o aluno Vinícius Gabriel dos Reis Fadudes. Convidamos agora a mãe Mariana Ramos Couto, aluno Valentina Cristina Ramos Almeida. Convidamos o pai Jackson Henrique da Cunha com o filho Jackson Henrique da Cunha Júnior. Obrigado. 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 Convidamos a mãe Andréa de Oliveira e o aluno Vitória e aluno Vitória Reis Oliveira Silva. Muito obrigado a todos. Convidamos, já queremos passar a palavra para o nosso prefeito Deiromarra. Vamos lá, o presidente da Câmara então vai falar primeiro. Presidente da Câmara, Valtinho do Jandaia. Bom dia a todos. Cumprimentar de forma especial nosso prefeito Deiromarra, no qual cumprimento diretores, assessores, servidores da escola. Cumprimentar de forma especial o vice-prefeito Bebé. Cumprimentar a vereadora Adriana de Paula. Vereadora Raquel Rezende. Vereador Leandro Cacheta. Vereador Antanael Diniz. Vereador Ricardo Balila. Cumprimentar a nossa companheira Leonina, nós no Rotary, ela no Lions, a Pires. Cumprimentar o secretário de Educação. Vereadora Dirling, que está no canto de cá, né? Dizer, né, da alegria de estar aqui nesse momento fazendo essa entrega, prefeito. E saber que tudo isso passou na Câmara. Quando chegou na Câmara, né, houve um início de polêmica, né, de alguns atravos, né? E naquela oportunidade eu dizia que nós tínhamos que pensar no progresso e não retroagir. Então, portanto, hoje estamos entregando. Quero parabenizar de forma muito especial todos os nossos vereadores, né, por estar votando esse projeto. Parabenizar também de uma forma muito especial, prefeito, a reforma das escolas. Estive hoje, sete horas da manhã, na escola municipal professora Valma de Oliveira, da nossa diretora Renata. Acompanhando o trabalho lá, da cobertura da quadra, com a solicitação nossa, né, que o senhor nos atendeu. Fazendo os passeios lá hoje, portanto, parabenizá-lo por todas essas reformas nas escolas do nosso município. Nós temos um alambrado para fazer na escola de Mata do Silvano, né? Nós convidamos o secretário de Educação para que nos acompanhasse até lá. Uma escola que foi reformada no ano passado e que ainda necessita de um alambrado de proteção à escola. A escola precisa de uma proteção. Então, nós iremos levar o secretário de Educação. Fizemos a indicação na Câmara, já foi aprovada. E gostaria que o senhor nos atendesse na escola de Mata do Silvano. Portanto, fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Convidamos para o seu pronunciamento o prefeito Teirão Amarra. Bom dia a todos. Bom dia às crianças. Cadê as crianças aqui, gente? Bom dia. Olha, que alegria nós vermos a família aqui junto. Muito obrigado às mães, né? Os pais que vieram aqui. Vou ser breve. Era para ser uma solenidade rápida, né, Tim? Promessa sua para mim era de dez minutos. Bom, cumprimentar os nossos vereadores, Adriana, né? Raquel Rezende, Leandro, Natanael, nosso líder de governo, Ricardo Balila, nosso presidente, Odir Leigh, né? O secretário aqui presente, Rodrigo, meu companheiro de longa data, né? O bebê, nosso vice. Pires, que foi minha professora, né? Muitos anos na escola, ainda está aqui firme. A todos os professores, educadores, de forma pessoal, meu grande abraço. Um carinho especial estarmos aqui nesta manhã de quinta-feira para dizer a vocês, é um momento importante. Espero que a logística para entregar essa cesta, senhores diretores, né? Estou vendo vários de vocês aqui. Que seja rápida, eficiente e que a gente possa realmente mostrar competência, né, para entregar isso logo. Porque os produtos, além de perecíveis, em especial as verduras, né, precisamos realmente de muita rapidez nessas entregas. Então, é muito mais um pedido. A reunião aqui hoje era para ser dirigida a vocês, diretores. E eu quero me dirigir de forma pessoal a cada um. Mostrem eficiência e competência para entregar isso de forma rápida, organizada. Até porque são recursos federais. Nós precisamos prestar conta, muito bem prestado. O município é o grande gestor desse recurso, né? E precisamos demonstrar a competência nossa na entrega. Fizemos um apelo, pedi ao professor Rodrigo que fizesse isso em cada escola. Que aqueles pais que não precisarem, que puderem, né, fazer a sessão dessas cestas para aqueles mais carentes, mais pobres. Que vocês organizem essas listas para que a gente possa fazer isso. Isso é muito importante. Nós sabemos que em escolas, né, dos bairros, nós não teríamos, né, tantas oportunidades como nós vamos ter nas escolas mais centrais, aonde a gente tem realmente a condição de pedir isso para os pais, para fazerem a sessão desta sexta, às vezes para aquelas famílias mais carentes. É um ato humano, é um ato de carinho e, acima de tudo, é um ato de gratidão. Nós temos a condição e precisamos, e até por lei, nós fomos impelidos, né, a comprar a cesta para cada aluno que frequenta a escola. Mas isso não significa que tenha aquele que tenha mais necessidade. Então eu quero pedir a vocês, diretores, que encampem essa ideia, que levem isso adiante, porque nós temos muitos que podem, nesse momento de muita dificuldade, ceder, né, o seu kit para uma família mais carente. É esse o grande pedido do prefeito e é esse o grande compromisso, né. Representantes da APAI aqui, muito obrigado, viu. Eu, desculpem a nominação aqui, que não foi dito, mas... A minha professora está me puxando a orelha aqui, meninas, para dizer que vocês nos ajudam muito lá no Conselho, né, de Alimentação Escolar. Então, muito obrigado, né. E eu tenho certeza que o pagamento da Maria Pires é um biscoitinho, um cafezinho lá sempre. Gente, o carinho especial, agora só para finalizar. É importante dizer a vocês, agradecer aos nossos vereadores, a bandeira é deles, né, o executivo, a própria palavra já fala, né. Cabe a mim executar políticas públicas, mas cabe a eles fazerem as políticas públicas. Então, muito obrigado, senhores vereadores, que lutaram para que essa merenda fosse, né, feita o kit de alimentação e entregue. Nós sabemos, presidente Valtinho, que qualquer que seja o embate, e vou aqui citar o Bebê, a gente tem que aprender com as diferenças, né, Bebê. Então, no legislativo municipal, estadual ou federal, tem oposição, gente. Vocês podem ter certeza de que a oposição torce para o Jacaré, né. E nós aqui fazemos o time do Tarzan. E eu tenho certeza que com vocês lá, defendendo esse governo, nós vamos executar as melhores políticas públicas. Em especial, vocês vejam hoje a cara dessas crianças, dos pais recebendo esta alimentação, né. É isso que o governo quer, é isso que nós precisamos, gente, de ações, práticas e resultados. Obrigado a todos e um bom dia. Oi, senhor, muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia. Prefeitura de Patrocínio União e Trabalho.